Tudo bem se você não tá bem Confesso que eu também não tô legal Pra quem foi o primeiro sorriso do seu dia Minha rotina sem você não tá normal Não me acostumei com não ter ninguém Pedindo pra trocar o futebol pela novela Sei que não vai perguntar qual é o placar Mas saudade tá ganhando de um a zero E até ontem nós éramos três Eu, você e a felicidade E hoje só restamos dois de nós Tô dividindo a cama com a saudade Eu, você e a felicidade E hoje só restamos dois de nós Tô dividindo a cama com a saudade E acho que você nem sabe Não me acostumei com não ter ninguém Pedindo pra trocar o futebol pela novela Sei que não vai perguntar qual é o placar Mas saudade tá ganhando de um a zero E até ontem nós éramos três Eu, você e a felicidade E hoje só restamos dois de nós Tô dividindo a cama com a saudade Eu, você e a felicidade E acho que você nem sabe E acho que você nem sabe Nem sabe Conta pra ela, papai E aí